Música Bom, e o setor da avicultura ainda caminha a passos lentos na retomada das exportações. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, no primeiro semestre do ano passado foram quase 300 mil toneladas. O mesmo período, este ano, o volume caiu 20%. A retomada da economia é lenta e constante, afinal, não foram poucos os problemas. Do ano passado para cá, o setor da avicultura enfrentou duros obstáculos. Alguns persistem. Começou pela operação carne fraca da Polícia Federal, depois a União Europeia limitou a exportação de produtos brasileiros, teve a greve dos caminhoneiros e, por último, a sobretaxa imposta pela China para a exportação de frango e derivados. O Oeste do Paraná é responsável por 40% dessas exportações. Numa média de 25% dessa taxação, quer dizer que a China deixa de enviar para o Oeste do Paraná ou nós temos que deixar lá no mercado chinês 100 milhões de dólares por ano. Resultado de tudo isso, a redução nas exportações. Só no mês de junho, a queda foi de 36,9% nas exportações, uma diminuição de 258 milhões e 300 mil dólares, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Nós tivemos aí já um equilíbrio entre oferta e demanda de frango e nós precisamos que esse equilíbrio se restabeleça. Tanto que equilíbrio de oferta com a demanda no mercado interno e aumento das exportações que vai ajudar muito o mercado brasileiro de frango e toda a cadeia de carne de frango do Brasil. E é nesse ritmo que as contratações devem voltar a ser realizadas e para isso, a agência do trabalhador está pronta para atender. Eles estão sempre fazendo banco de dados, porque esse banco de dados é muito importante para a empresa, porque no momento eles estão contratando, normal, mas de repente no momento vem uma demanda de vagas que vem a ser ofertada e muitas vezes não tem o candidato para fazer a colocação. Então é muito importante essas entrevistas, a atualização do banco de dados, para que nesse momento eles já ligam para os candidatos e automaticamente fazem os exames adicional e já entram na empresa.